Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimis.car Rapazes, estamos aqui em Guarulhos, Timóteo Penteado, no posto Shell Rapaziada, tá lotado de quadrado de fusca da Volkswagen, olha só o que tome Lotado, lotado, lotado galera, muito bacana, e é um posto que eu venho aqui sempre abastecer Então eu estou em casa, aqui em Guarulhos, e bora lá ver as máquinas, que está muito top galera Um carro mais da hora que o outro, eu estou até aqui olhando aqui, os turbão, os quadradão Tá, ó, lotado de Volkswagen, bora lá, acompanha aí que o vídeo vai estar bem legal galera Ah, não esquece de dar o like, compartilhar o vídeo, me ajuda aí nos comentários galera Pra dar engajamento no canal, afinal nós estamos fazendo isso pra vocês Tá bom galera, abração, porque esse vídeo fica top Tchau 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 É rapaziada, lotado aqui, olha só que bacana, temos um Santana GLI Tchau Epa, tá chegando mais gente aqui, e o Jetta galera, olha que legal é um fiestim rapaz é raro galera olha só se bom fome catriz que eu vou tentar chegar do outro lado para mostrar para vocês ele tem um ponto de taxa que o pai do meu amigo que é um motorista de taxa é um GLX no teto galera top golfão hein muito top tá lotado aqui rapaziada tem uma summer aqui que vocês devem ter visto no começo da introdução olha que bonita essa summer trita bolsão de ts top hein rapaziada galera rechou o rosto ninguém vai abastecer aqui rapaziada tá louco aqui o negócio tá top vocês viram fiestim aquele fiesta é raro de achar hein ó bem raro de achar esse fiesta hein aqui tem uns gol bola top na bbs hein sentando a quanto galera olha só que legal ó o cheirinho clássico de álcool aí já sabe se é álcool ou gasolina isso aí é raro rapaziada não tem mais hoje em dia não e aí e aí e aí dá uma olhadinha agora aqui na na paratiana que top e aí 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 aqui tem uma parte das Brasília só Brasília com teto regue top e aí e aí e aí e aí eu acho que essa Brasília nós já filmamos no canal e aí e aí e aí e aí e aí olha só sabeiro Samira ali prata top galera eu acho que não vai dar nem para a gente mostrar o que chegou aqui também é que tem que vir quando eu trabalho também é só ficar no outro serviço não e aí amor nossa ali como está lotado É, acabei de chegar, mas tá cheio, é Não tem nem como o pessoal mais abastecer Nem pra passar na rua, não Nossa, um saveiro lindo ali, mas acho que eu não vou conseguir mostrar pro pessoal Tá muito apertado É, galera, acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês Galera, não sei quem é responsável pelo evento, mas tá lotado Olha só que top esse cofre, o cofre do golzinho Com LED em cima, clareia tudo, olha que legal E essa raridade aqui, deve ser um Buick, né Tem uns carros secretos aqui também, ó, o Omegang É, rapaziada, não é só, só GM não Ou, aliás, só Volkswagen não Tem outros tipos aqui, a Kombi aqui Top a saveiro, né galera? Rapaziada, muito legal Tá lotado, lotado, lotado Olha os outros Fusca aqui, eu vou mostrar pra vocês Essa aqui é a famosa ratoeira que o pessoal chama, né? Mais uma Paraty Top aqui Galera, não sei se eu vou conseguir mostrar tudo Porque tá bem, os carros juntos, vai ficar difícil mostrar Rapaziada, olha o que tá aqui perto do curso Yeah, what I'mas, gonna say that Quando a gente falou, a gente ia ter aquela fã Aí tem aquele ponto gigante que ele atravessa ali com a ponta de bomba E aí, meu? Tudo bom? Essa aqui nós já filmamos, galera Já tem vídeo dela no canal, muito legal Rapaziada, deixa eu ligar aqui Vou mostrar pra vocês, olha que fusca top, galera Deve ser de 1950, por aí Muito top Olha só isso aqui Rapaziada Olha que coisa linda Chegou aqui uma Santana Quanto também Coisa mais linda, vermelha Vou mostrar pra vocês Tá lotado, galera Lotado o post Rapaziada com rodas BPS foi a coisa mais linda, né? Rapaziada com rodas BPS foi a coisa mais linda, né? Foi embora Deixa eu mostrar aqui no fundo pra vocês os carros que tem Eu fiz até uma gravação, só que tava muito escuro, que a lâmpada tava sem energia Da GoPro aqui, vou mostrar pra vocês E aí, a gente vai falar mais linda, né? E aí, a gente vai falar, né? aqui tem um Golf MK3 GTI, galera, olha só que lindão, o rapaz foi o que pegou hoje posto lotado, rapaziada, lotado temos aqui mais um Passatão, olha que bonito esse Passat New Beetle, olha só que legal, é um Fusca, mas esse aqui é um New Beetle mesmo interna toda bege, bonito né rapaziada, e é isso aí, tá lotado aqui e o rapaz que organizou o encontro aqui é o Moxará, chama Leandra, olha só que legal, vamos ver se eu encontro ele aqui, pra falar um pouquinho pra vocês sobre esse encontro deixa eu ver se eu acho ele, já volta já é o solzinho do Fit, e olha esse carro aqui, eu nunca tinha visto na minha vida galera, primeira vez agora naquela subida do, aquela subidinha do frente, não na minha que desce, show de bola né, vou ver se eu falo com o Leandrão aqui, já volto rapaziada rapaziada, o Leandrão fugiu, mas temos aqui um membro da galera que faz esse encontro, fala um pouquinho pra nós como funciona, como vocês organizaram o espaço aqui, do que se trata esse encontro de Volkswagen né? é, não é só Volkswagen né mano boa noite galera, boa tarde, tudo bem? seu nome? Marcelo Marcelo galera eu conheço como nego eu sou um dos que inventou esse nome aí, VoxGru e caio junto com a galera aí a intenção do nome VoxGru e pra juntar o pessoal é, é isso, é juntar o pessoal, não importa se você tem carro Volkswagen, se é velho, velho não, antigo, se é moderno, se é rebaixado, se é original, não importa, o importante pra gente é a amizade, é juntar o pessoal e fortalecer a nossa cidade, quem é daqui Guarulhão galera, Guarulhão porque aqui mano, eu tenho que ajudar você, que você é daqui da nossa cidade, que você pode me ajudar, então por que não? então, isso é pra, VoxGru é isso mano, é a gente se juntar pra nossa cidade ser a mais pica de todas e essa galera que tá aqui hoje mano, é do nada, vamos marcar um evento, vamos marcar uma resenha, é isso aí, é um VoxGru e a gente vai tentar fazer do melhor jeito possível, juntar as pessoas, juntar as famílias, juntar os amigos, juntar as empresas, juntar tudo vamos fazer nossa cidade de Guarulhos, isso aí galera, crescer como a gente nunca viu nessa vida e o canal Mendes.cara aqui, apoiando a galera do encontro aqui, tô junto é divulgando, porque muitas vezes a gente é de Guarulhos, não sabe aqui ó, é um grande encontro, olha lá no Instagram, VoxGru, é isso? VoxGru, procura lá no Instagram, fica atento, que a galera sempre vai estar mandando as notificações e os locais dos encontros aí pra você estar participando, e é o que ele falou, não é só Volkswagen, mas também todos os carros aí, todas as marcas antigos tá bom galera, de dois mil pra baixo, pode vir, vai ser um vídeo tem vontade de colar, segue a gente, vai ter coisa nova, vai ter muita coisa legal, segue a gente, vai dar bom é isso aí galera, valeu, brigadão hein valeu mano, até mais, valeu é isso aí rapaziada valeu mano rapaziada, aqui é o Pala Luba rapaziada, aqui é o Pala Luba rapaziada, tô com o proprietário aqui, o Ricardo e aí beleza? bom Ricardo tranquilo? tranquilo fala um pouquinho pra nós ali, vamos mostrar ali, o que que você tem debaixo do capô, projetinho que você fez do Gol cara, é um motor de um turbo B né, eu andava, acolhei na pista, né, pra arrancado aí eu sofri um acidente e remontei ele pra rua, então é um motor de pista, um carro de rua motor 2x0, forjado, o pessoal de feito eu gostei da parte feita, trame, o eixo aqui a última vez que eu passei no DINAMOMA, eu fui um 2kg, 2x640 de motor e 540 de ônibus é é um projetinho legal aí o ponto 8 ali é só pra ganhar os truques é, porque é o Star né qualquer culpa é uma história aqui, meu amigo Victor da hora, firme estamos juntos, nós, o bicho aqui dedicado passou um apuro aí, mas aí mano, surgiu que nem a Fenix, ressurgindo da CIS é, e tava falando e aí hoje é um Starzinho legalizado de rua, por um carrinho de rua o motor ainda que eu tiro um mês, eu tô de pista né, mas é um carro de rua bem legal ele é uma série né, o Go Star né eu nunca tinha é uma série, é uma série rara, só foi feita em 89 e 800 unidades no entanto que ele, a gradinha da cor dele mesmo, os bancos são os bordados que eles estaram o painel é vermelho igual o Go Copa acho que legal hein galera, você tá com o Go raro é, é raro o Go raríssimo aí galera, olha se olhar na parte de dentro, é ver que ele é todo totalmente diferente ele é um painel de CL com algumas coisas diferentes rapaz, vamos dar uma olhadinha galera eu nunca vi isso eu nunca vi isso eu nunca vi isso olha o que é o garagem olha o que é o garagem inicial de garagem esse negócio é original é original é original e aí o painel o detalhe do painel de CL rapaziada, show de bola hein show de bola quem conhece essa versão, comenta aí eu não conhecia galera Go Star, eu não conhecia Ricardo, parabéns viu obrigado parabéns aí, tá lindo e aqui no eu já fui desse cara aqui e aí Fereza, tudo bem? bem e você e aí como você tá aqui? tudo bem? rapaziada que ele leve oitão hein? gente, você viu que raríssimo eu nunca tinha nem ouvido falar desse Go Star 1.8 ano 89 show hein rapaziada o Cardão tá de parabéns, colocava na pista tem até as roll cage ali já veio levando aí não sei se vai dar pra pegar mas tem as roll cage de alumínio Futec delay né 450 animal galera bota o sabero que chegou Estamos no ferro rapaziada, uma toque aqui um pouco, olha parabéns os organizadores Olha isso aí, o Volksgruen, o Volkswagen Gruen, show, show de prazer Ah, esse Fusco aqui nós já filmamos também Bom, eu acho que é isso aí rapaziada, acho que eu filmei tudo Fusco amarelo, é isso aí rapaziada, vamos vendo aqui os detalhes e eu já volto com vocês Rapaziada, vou encerrando por aqui, deixa eu chamar minha digníssima, vem aqui, vem aqui aparecer um pouquinho Encerrando aqui rapaziada, obrigado a todos, evento muito legal, curte lá, segue lá galera Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo galera, tchau tchau Fuuuui . . Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.